Então, como vai me matar? Eu ainda não sei. Vai cortar minha garganta? Ou vai cortar meus dedos, pra não ter jeito de me identificar? Ou você só vai atirar em mim? Preciso de um emprego. Cópia do seu currículo. Imposto de renda. Segunda cópia do seu currículo. Nós acreditamos que você tem vocação para a área da educação. Crianças são o futuro, sabia? Honestamente, eu nunca pensei muito a respeito. Conheço alguém que precisa sumir. Um alvo? Ruby McAllister. Ela fala coisas cruéis. Não é de meu interesse que zombem o nome da minha família. Como 500 mil só pra você? São 750 mil. 2 milhões. 5266821. Senhor Bishop. 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 A oportunidade quase perfeita. Senhor Bishop. 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 Senhor Bishop.